Olá! Olá! Segundo dia de caminhada. Ontem, como tivemos desconto nos quilómetros, hoje temos aumento. É. Mas vamos pagar as famas. Vamos pagar as famas. O dia está mais aumento. Vamos ver como é que ele se aguenta. E cá vamos nós começar o segundo dia. Até já. Começa com a subida. Sobe para aí acima. E ao longo desta subida, temos várias capelas que têm as estações da Via Sacra. Já dá uma gestão de lá para cá. Já está a fazer a Via Sacra ao contrário. Deve-se dar para ouvir o som. Este ribeiro vem-nos a acompanhar desde Lourdes. Agora acho que vamos o abandonar. Uma vez que vamos fazer esta subida, a menos que esteja um atalho. E vamos passar para o lado de Arrodi. Não. Há som, há som. Só para o lado de Há som. O albergo onde nós ficámos faz parte deste complexo religioso que tem aqui. Tudo isto está ligado. Faz tudo parte do mesmo. Termina aqui nesta igreja. A Sónia já lá vai em cima. Apanha-me a gravar. Olha. Ganha tempo. Então pronto. Este caminho hoje começa aqui com uma subida. Depois vamos descer até à Són. E aí, 7,5 km depois, começa o dia de hoje, propriamente dito. Vamos lá. Vamos lá com o tio de mar. Vamos lá com o tio de mar. Aquelas capelas da Via Sacra que temos estado a passar têm um aspecto muito novo porque têm estado a ser restauradas. Os vistos começaram por ali por baixo. Ali temos o calvário. E aqui temos a Sónia. Parece que está no calvário. Pior. Aqueles estão ali mais descansados. Aqueles estão mais descansados. O que é que fiz essa vida? Portanto, aqui está as obras de restauro. Até ali a peca ainda está a ser restaurada. Olha. Mas aqui é plano. Há muito tempo que já parávamos de subir. A Pietá, né? De Miguel Angelo. Mas vamos. Olha o que há. Ai. Procurar o caminho aqui no meio disto. Deve ser aqui. Então é assim. Vou fazer uma descida. Estás a ver? Vou cortar a cabeça. Vou fazer uma descida. Ando mais para a frente. E isto faz-me durar os pés. Mas eu descobri. Se fizer os pés assim. Não dói. Mas ainda posso calavicha sem risco. Até vou ter que ir a aguentar. Eu já nem me vi. Eu tenho que ir a aguentar a dura dos pés. Do que se for a andar assim. Parece um ano aleijado. E até parece um aleijado. Mas não dói nada. Eu vou só aqui mostrar uma coisa. É que a mochila do Jorge de Souza. Leva as xerolas de fora. Quando ele saiu de Setúbal. Os emblemas estavam tapados. Agora aparece o Jorge de Souza. No telefone. A informação toda. E as xerolas. Vá. Ando lá com os pés. Não dói nada. Se for assim, atrás de São Paulo. Não dá para venha. Não dá para venha. Não dá para venha. Rio Ozon. E estamos a entrar em Asson. É tudo coisa estrangeira. vamos aqui para aquele lado, para sair daquele lado isto é bem à som, é à som à som, é à som bem vindo à à som a som fica aqui era aqui que deveríamos ter vindo dormir mas não dormimos ao fim de 7,5 km a som a som a som a som pensadão entam a como E está aqui o Patapufo. Olá, beijo. Para mim tudo descansou o Patapufo. L'Église Saint-Martin, portanto, Igreja de São Martim. Século XVI. Não sei o nome da localidade. Uns arquinhos contracorvados do Barroco. Sim senhor. E aqui temos a Sónia. Olha, a Sónia Lorenzo neste momento vai em comunicação porque ela tem a parabólica ligada. Aqui a parabólica da Sónia Lorenzo estava ligada. Como é que está a minha parabólica Sónia? Está boa a minha parabólica? Está muro, está para baixo. Desliga lá isso que isso gasta muitos dados. Dia da Mãe. Dia da Mãe. Isto aqui é meio dia ou 11 horas? 11 horas. Então, eu vou sempre comer da estrada aqui em Manígos do Automóvel. Então, hoje é dia da Mãe. Estamos no Domingo. Dia 5 de Maio. Estamos a chegar aqui à praça da localidade. Não tem nada. Lixo. Fica a 4 mas isto não sei o que. Pronto. Fas um cavalinho para Vasco? Ah sim. Estava um jeitão. E fomos a subir. Ah passámos ao pé dos burros no Vasco. Não aproveitaste? Não me deixaste. Meu vida. Agora olha. Só fomos a cavalo. Mas mesmo assim na subida acho que vamos fazer uma outra passagem. Agora atrás de mim vai uma peregrina. Ah! Perdi o burro. E ali vai o Melo. Já vou. É giro ter aqui estas casinhas no meio do campo. Mas o melhor supermercado custa. Aliás ainda sei onde é que esta gente se aposta é seguindo enquanto supermercado. Então vamos a meio do caminho. Aproximadamente. A parte plana está praticamente feita. E agora vamos ter aqui umas duas contagens de montanha. Ainda não é agora. Ainda estamos a subir um bocadinho mas depois passa. Devemos descer novamente. Devemos passar um ribeiro qualquer. E a seguir vamos ter a nossa primeira contagem. Primeira não. Que já tivemos uma hoje. Já tivemos uma contagem de montanha. Estávamos frios ainda. Aquilo de manhã custou um bocado. Mas olha o caminho é assim. Faz lembrar muito dos caminhos nas Astúrias. Portanto estamos a gostar bastante. Apesar da nossa má preparação física. Nunca viemos tão mal preparados para um caminho. Devido a vários fatores. Inclusive há umas lesões. Eu achei que tinha que perder peso. E pus-me a correr. E com isso arranjei uma lesão no joelho. Isto com 60 anos já se tem que ter juízo. E a Sónia é mais certinha do que eu. Traz a mesma lesão ainda. É a mesma do caminho primitivo. É a mesma do que ela adquiriu no caminho primitivo. Portanto. Vai para lá em cima. Olha aqui esta. Espetacular isto. Esta vista do meio das árvores. Está com mais velhas ao mentioned. Estrea com todos os cararos, Está com 90 anos. É uma mecanade cimáis. Se calhar foi por hoje. Olha agora aqui ó caduindo de as ferras. a gente vá qualquer coisa bem que é só belé já vontade e passamos há pouco por uma peregrina via em sentido contrário tentava fazer o caminho ao contrário temos a perguntar informações sobre o albergue de Asson nós tivemos a dar o número de telefone porque o número de telefone que está no grão está errado e diz que está fechado enquanto na verdade está aberto mas reparei que ela levava as botas cheias de lama e era botas era calça estava tudo elameado portanto a gente vai agora a ver onde é que nos vai calhar essa parte da lama vamos achar a zona da lama acho que é ali que a porca torce o rap pausa Vai para onde fui. Portanto foi aqui que a outra sejou toda de certeza, pelo menos aqui não sei se há mais, aproveitas esses paus, eles dão para segurar e metes o pé na pedra, nunca faz as coisas que lhe digo, sim é isso mesmo. Não, aqui! Vem em si! Vem em si Jean-Pierre! Agora vens para ali, agora vais para aquele lado, tens ali aquele, segue por cima, montas-te em cima do pau, agora tens outro pau aqui deste lado, que é para não enterrar. Ai, não, assim não, assim é mais difícil. Ela adora-se fazer as coisas mais difíceis. Bom, não sejamos tanto como a outra moça. Ai gente, somos muito boas nisto! Oh, tu não! Nem em si Jean-Pierre! E vamos ver se isto fica por aqui, que isto continua ainda aqui escorrega um bocado. Acho que escorrega menos merda. Ya! Vamos lá, vamos continuar o nosso caminho. Então aqui temos, o caminho de Santiago em fazenda. é o caminho de Santiago em fazenda francês. Cá está! E ali o Pirineus, que é o nosso lado. Muita neva ali à frente, não deve dar para ver, isto é pequenino. E cá vamos. Ficou tudo nublado, nem sei de onde é que veio o sol. Se cair na venda. Se cair na venda. Se cair na venda aqui. Se cair na venda aqui. A ver se paramos a hipótese dos vinte. Para comer uma sandezinha, que já estou... Já o estômago já está a pedir. Estávamos a ver se íamos ir umas mesas, umas coisas assim. Ontem fartámos de encontrar mesas. Hoje não vemos nenhum. Esta moça! A Sónia está a precisar comer qualquer coisa, que está a começar a desfalecer. Eu já não hablo mais. Não caminho mais, não hago nada mais. Como dizia a outra. Necesito comer! Não dou nem mais um passo. Não dou nem mais um passo. Bom, vamos ver. Está a segurar, mas está a ficar a favor. Está. Então agora é aqui uma descida daquelas a sério. Ai, meus bonitos! Eu vi que íamos subir, mas... Antes de subir, temos que passar sempre para um ribeirinho. Então está aqui o ribeirinho. Os pezinhos tortos. Mete os pés na areia. E agora temos aqui as águas calmas do ribeiro. E aqui, olha, querias lavar roupa? Está a saber onde é que vamos fazer uma paragem. Há aqui um sítio mesmo a pedir para comer maçã de. Agora cá estamos. Vamos comer aqui? É o melhor que há. Temos até a sentar ali com os pezinhos em tágua. Ah, ah, ah. E a habata? Agora é tal subida. Contagem de montanha. tinha falado é a maior subida desta etapa está quentinho agora abranda um bocadinho aqui a marca GR78 por aqui isto começou com um carreiro passou por um estradão e agora temos o alcatrão como é que está? difícil? fácil? super fácil uma perna às costas por isso é que é difícil agora faz lá isto uma perna às costas as duas pernas no chão já custa ainda por cima a gente andou andou estamos aqui na hora mais quente do dia é hora de uma estradinha pelo menos os pés agarram bem é esta aftão bonita é esta aftão bonita sim mas não tem compensa alguns quilómetros depois continuamos a subir depois continuamos no alcatrão continuamos a subir olha dois peregrinos mais dois é assim já chegámos ao fundo do vale e começou novamente a subida vamos para a última subida da etapa já vamos com 24 km e faltam 4 km portanto está quase mais uma hora atendendo a subida que temos a gente não consegue fazer isto a 5 km por hora portanto nem a 4 km mais uma hora e um quarto pode ser vamos fechar o negócio e não a hora e um quarto o caminho está excelente o tempo está excelente já fez um bocadinho de sol mas amanhou e pronto vamos lá a ver vamos lá como é que você mexe o alcoolidade? não sei não sei como é que você mexe o alcoolidade? oh mas lad não diz tabula assim oh eu também não diz e aí Isto tem sido a subir até aqui, a Sónia já está farta, esta casa está em gira, esta é a casa que a gente vê no Youtube quando estão a reconstruir, vamos ver aqui os carros e tal. Água potável, olha aqui as águas, está ali água potável, vamos encher isto de água potável, arrudi, arrudi à vista, acho que se não é arrudi, olha, ia meter aqui na refugina se o nome verdadeiro. Mas sabem que isto em Espanha já é complicado, em França está tão, a se tratar com os nomes. Portanto estamos quase a chegar, vamos a continuar a descida, esta vez por Alcatrão, estou para vir para Arrudi, é um desvio ao caminho principal, o caminho principal seguia mais por norte, no Grosse aparecem as várias hipóteses, mas o outro não tinha, quer dizer, tem um albergue, mas é extremamente caro. E este aqui é um albergue paroquial, ou religioso, é produtivo, então vale a pena fazer este desvio, vir a Arrudi, e depois seguimos, não precisamos voltar atrás, embora há pessoas que fazem isto e voltam atrás, mas nós não vamos fazer isso, vamos continuar em frente, que já havia o percurso, dá para apanhar o caminho depois lá à frente, sem precisar de voltar atrás. Então, continuando, os últimos quilómetros, até Arrudi. Se calhar é da melhor ida. Vamos a chegar à civilização, Arrudi, 5 toneladas. A Loron, a Loron acho que é a próxima, não é? Oh, 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 já passamos. Então agora temos que passar aqui a ponte, temos as neves lá ao fundo. E pronto, estamos a chegar. Há aqui o urso espirineu. Há aqui o urso espirineu. Tem uma vieira na porta. A sineta, tem uma coisa. Já toquei. Vamos ver se nos abrem a porta. Como é que se chamava Becum? Como é que se chamava Becum? Como é que se chamava Becum? Se chamava quem? Onde estava lá? Becum... Terran ou... Cois assim. Bom, acho que vinha alguém. Por favor. Onde estou? Onde está? Bom, não é? A senhora! Então, final de mais uma etapa... Conseguimos! Possa! Ora bem, estamos no albergue de Arrudi. Arrudi. Se é que isso se chama Arrudi? Se não se chama Arrudi ou outra coisa qualquer. Quer dizer, a gente sabe as letras. Se é assim que se diz, não sei. Como é que foi a etapa 2? Compridinha. Foi longa. Foi longa porque tínhamos a etapa aí atrás de ontem, não é? Tínhamos a etapa aí atrás e juntaram três subidinhas. Contagem de primeira categoria. Que não mudou bem com as subidas. Uma foi logo para começar à saída de Bé-Terrain, se é assim que se diz, não sei. Fizemos a Via Sacra a subir. Fizemos a Via Sacra, passávamos pela Via Sacra, uma parte da Via Sacra a Calhones ali. Depois, o percurso foi bastante bonito hoje. Hoje foi realmente... Sim, ontem também. Aliás, ontem também. Ontem sempre ao lado do rio. Hoje passámos por... Antes de chegarmos à Som, também ao lado de um outro rio, também muito giro. Essa parte foi muito boa. Poucas vezes apanhámos ao Caetão. Apanhámos algumas vezes, mas poucas. Embora aqui o alcatrão que apanhamos não tem qualquer berma, mas também não tem muito trânsito. Apanhámos aquilo que eles... Como em Portugal são caminhos rurais, alguns alcatruados, mas que então ainda passa mesmo ninguém, não é? São tratores e coisas assim. E depois, mas basicamente muito foi mesmo pela natureza, mesmo dentro da natureza. daqueles túneis de verdura como nós gostamos. A chegada aqui já foi um bocadinho... Sofrida. Sofrida. Eu estou com alguns problemas aqui no joelho direito. Eu armei-me em... Herói. Herói. Não. Eu queria emagrecer para vir fazer o caminho e comecei a correr. E com as corridas estragou o joelho. E o joelho não se está a dar muito bem agora com a marcha. Mas... Havemos de arranjar solução para isto. E... Fomos... Como foram os tais 28 quilómetros e terminou com duas subidas grandes e quando sobe tem que se descer duas descidas grandes e ali o joelho força mais é mesmo nas descidas. Então foi um bocadinho difícil. Mas já chegámos ao albergo. Estamos com uma experiência muito gira. Queres contar? Foi a minha primeira vez. Porque normalmente nas igrejas católicas e na cerimónia da Páscoa e dessas coisas todas eu lavo a pés, mas a homens. E lavo um pé apenas. Nós chegámos ao albergo. É um albergo paroquial. Fomos recebidos por um sacerdote e que nos lavou os pés e nos beijou os pés e os dois pés e ficou tudo limpinho e abençoado. Amém. Ainda tivemos que rezar a Ave Maria e cantar a música de Fátima. Foi. Como somos portugueses ele lembrou-se de Fátima e estamos em maio. Então começou a cantar a música de Fátima. Exatamente. Estava o nome dela como reservado que iria ficar no nosso quarto. Não vimos até agora. E hoje também tem ali a reserva de Caterine e até agora ainda não vimos nenhuma Caterine. Pode ter ido de água abaixo no rio. Pode ter ido. Isto mostra que às vezes há pessoas que, como não sabem em que albergue vão ficar, reservam vários e depois vão só para um. não é? Isto é muito mau porque é por isso que há albergues que negam fazer reservas para evitar isso. Estão à espera das pessoas e elas não aparecem. Claro. Portanto, se vêm fazer o caminho, não façam isso. É uma má prática. Não é certo fazer isso. A gente deve, quando reserva um albergue, fica nesse albergue. Nós ontem, depois de termos reservado o albergue em Béterrã, Béterrã, um pedacinho, descobrimos que o albergue da Assom estava aberto. Tínhamos informação que estava fechado, mas ontem depois descobrimos que estava aberto, conseguiram-nos inclusive dar o número de telefone desse albergue. Foi este senhor? Foi este senhor que nos deu o número de telefone, o padre. Mas nós, como já tínhamos reservado no outro albergue, que nos foi prejudicar, porque ontem fizemos uma marcha curta e hoje tivemos que andar mais. Mas não nos negámos a ficar nesse albergue, apesar de nos estar a prejudicar, só para não faltar aquilo que tínhamos feito da marcação. Pronto. Mais uma etapa terminada. A segunda etapa do nosso caminho de Lourdes a Santiago. Já estamos com mais de 46 km. Muito bom. Já vamos com mais de 46 km. Muito bom. Nós vamos tentar falar sempre dos albergues. Este é o albergue paroquial de Arrudi. 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 Ou Arrudi, ou Arrudi, uma coisa assim. Só tem um R. Deve ser Arrudi. Pois, não sei. Não sei. Ainda não mostrei o albergue. Mas, pronto. É uma casa paroquial simples. Não tem nada de especial. Também não. Pois. E com o sacerdote sempre por ali um bocado incómodo. Ele está sempre ali. Pois. Mas não sentimos assim à vontade de começar a gravar. A câmera também. Pronto. E... Ok. Então, vamos ver um bocadinho do lava-pés. Ficou gravado aqui no GoPro. No teu lavar entre os pés. A mim? A ti. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Ok. Pronto. Acho que sim. Acho que gravei. Amanhã temos uma nova etapa. Acho que vamos para... Não sei. Sei que tem uma loja e uma fábrica de chocolates. Olorron. Acho que é Olorron. Estou a ver ali o nome. Olorron. Esse nome não me é estranho. Eu sei que tem a fábrica de chocolates. Tem uma fábrica de chocolates. Ela não se cala com a fábrica de chocolates. E amanhã também há uma efeméride a fitjar. Ainda não vou dizer. Tem que ver o... O vídeo. O vídeo da manhã. Para descobrir o que é que vamos festejar amanhã. Então. Até ao próximo vídeo. Façam gosto. Façam... Como é que é? Subscrevam o canal. Se ainda não o fizeram. Os cérebros estão a ficar fritos. Partilhem o vídeo. Pessoas que vocês acham que gostam deste tipo de atividades e caminhos de Santiago. E encontramo-nos amanhã de Arudi até... Acho que é Olorron. Se não for Olorron. É outra coisa qualquer. É outra coisa qualquer que a gente amanhã vê. Ok. Não temos nada marcado. Tonto. Ficamos onde queremos. Tá? Ok. Tchau. Tchau. Como é que se dizem em espanhol? Em espanhol? Sim. Tchau. 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 Tchau.